E aí eu voltei e está tudo ok que eu sou já já tá bora nós vamos começar isso meu mouse tá meio descalibrado aqui também ninja eu voltei começou já e aqui reacostumar aqui ah malandro Donário só alguém se puder me confirmar se está tudo ok agradeço de montão opa tudo bem mestre tudo bem fiquei na torcida por você no floripa muito obrigado pela torcida muito torceu e nos torneios aí eu fiz o jus merecido mas tentei e aqui a gente pode jogar com o torre a um né mas eu vou jogar torre de um que é para travar o cc5 aqui ó você joga essa posição com torre a um esse tipo de posição alto e bom som ainda tem que terminar lá de almoçar no intervalo eu termino ficou faltando umas garfadas aqui um é sete a três cavalo f2 rei f2 rei f3 rei f1 nada né eu vou jogar um a três profilater tô de volta grande molhas bem-vindo de volta grazie mille valeu galera pela torcida agora duplex aí assombrando meu oponente não sei o que tá querendo fazer com essa dama aqui talvez ele seja um capivara rapaz jogar um g3 manobrar o bispito aaaah se eu fizer h4 onde vai o céfalo joga aí humilde dama h6 vai garoto o cavalo é cinco tá pedindo aqui tá gritando o que que eu não tomei esse pimpolho ou molhas o molhas o molhas a capivara rapaz o pai que eu tava focado nessa ideia né e a gente foca numa ideia a gente esquece coisas melhores podem vir e aí o bispagacinho ganhava já né rajado já tá aqui aproveita e dê uma olhada lá no meu insta lá a chegada a recepção de rajado rajado olha ele aí calma calma sem muita loucura sem muita loucura calma respira oh oh calma velho pode descer sem muita emoção garoto calma garoto calma respira calma ele vai ele ta querendo jogar um um h4 aqui e agora tô levando o matias ai 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 bora ganhar desses capivaras vamos tentar fácil não vai ser porque já tô entregando uma laçanha Vai ter um torre G2 aqui Pra me safar, eu acho Vou jogar D6 aqui Bora pro crime aqui agora Valeu galera que tá chegando aí Eu nem tô respondendo muitas coisas Porque Tô na correria aqui Tô na função Olha aí Olha aí, meu guri Olha aí Meu guri Pera aí que esse negócio tá periclitante Aqui, jogar esse O retorno do Jedi Aqui, a dama Fazer um lance Nossa Já vi que eu sigo Brilhando, cavalo por E4 Sigo brilhando A Jado estava todo emocionado Todo Todo querido Emocionado A Jado é uma querideza só Peraí E se eu for pro estouro da boiada, hein? Torre 8 Não, vamos jogar sólido Variante Prudentópolis Vocês conhecem a variante Prudentópolis? Não joguei um torre 5 Primeiro, né? Torre D5 e depois Dá uma F4 Chutava la boquita Ah Trocar essas damitas Ok, garoto Ok Rook F4 Nessun problema Trocar as torritas Esse finalzinho aí eu ganho até do Galsen Ganho até do Carlos Do Carlos Galsen Grande Molas Ah, garoto Parabéns pelo conteúdo Vamos Vamos abandonar e respeitar esse ruguito Ah, o cara não abandona? Aí Ó Mal cheguei E já estou jogando com o cara que nunca abandona Ele é igual Rexona Não, aí não dá, né, garoto? Você não vai abandonar mesmo? Sério isso? Você é guerreiro? Sabe o que que eu faço com guerreiros, né? Que não abandonam, né? Sabe o que que eu faço com guerreiros que não abandonam? Você tá pedindo Você tá pedindo Tá pedindo, garoto Ah, já vou ter que começar assim Eu sou obrigado Já Já mal cheguei da viagem Já Já tem que Fazer esse tipo de coisa Por quê? Eu sou obrigado Aí, ó O cara pediu Pediu Eu posso até empatar Não importa A meta aqui vai ser Quantos lances? Vamos atrasar essa rodada O máximo possível O objetivo hoje Chegando de viagem É trolar Era isso Vamos, garoto Fazer qual peça, hein? Deixa eu pensar aqui Aproveitando que o polonês aqui Tem tempo pra pensar Vou fazer o quê? Se bem que tá autodama, né? Pera aí, pera aí Eu tenho que tirar autodama aqui Como é que eu tiro autodama aqui mesmo? Não quero promover dama, não Quero promover Um bispo Ah, que saudade que eu tava disso Ai, ai Tava com muita saudade disso Ah, Jado Eu tava com saudade do C também Mas isso aqui Isso aqui não tem preço Entendeu? Não tem preço Isso aqui Cuidado pra não afogar Molhas Ah Não é pra fazer Porque eu não tenho E aí Tchau. 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 Eita, peraí. Desfiz ali os pré-move sem querer. Agora vou dar o mate do par de bispos. Tchau. 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 Podia ter afogado, era melhor Afogado ia ser mais Ai, primeira partida do Title Chooser Já é essa obra-prima Acho que mais interessante seria o afogamento Não devia ter dado mate É bom que afogava, corria por fora O meu mouse está com algum problema aqui Acho que ele está muito Eu não estou acostumado com a tela grande Tem que acostumar Eu devia ter afogado Era mais Correto Ainda mais pela Pela luta que o cara teve O cara lutou bravamente Ele mereceu um empate Ele mereceu um empate Por ter lutado Igual o guerreiro Com 50 peças a menos É isso, o cara já está pensando aqui Esse capivara rapaz Vai runar Quanto? 2,900? Rapaz, eu só estou jogando o torneio Sem meta E aí quando a gente alcançar a meta A gente dobra Só isso Só jogando esse joguinho difícil Que é o tal do xadrez Já tem um cara me xingando Estava demorando Saudade disso Já tem um lock aí Eu vou permitir essa mensagem Não estou entendendo nada O que ela está falando aí É desses que eu gosto Eita, cadê os papéis higiênicos? Rajado, não é covid não Já peguei duas vezes Só se for uma nova Uma nova versão, né? Rajadinho, rajadinho Já ia entregando minha paçoquinha aqui Na live do Naka A gente tinha um cara torcendo Para o Naka jogar comigo Ué A gente está aqui, né? Mas o cara queria torcer assim Tipo, para o Naka jogar comigo E me massacrar Trolar Aí, ó Valeu Bergen Luiz Ct, ct, ct Deixa eu só dar uma Concentradita Dá-me f3 Aqui é um lance chato Mas não deve ter nada, né? O cara está me xingando? Ah Querido, né? O importante é ser querido Esse cara aqui está louquinho Para me dar mate, né? Esse Apevara rapaz aqui Ele vai jogar Cavalo h5 E eu vou tomar esse cavalo Ah, entendi Ele falou Hope you play with this idiot Ah Deixa quieto Deixa os idiotas Latirem um pouco Bem, o cara está aqui Está definitivamente querendo me dar mate, né? Isso aí ninguém tem dúvida Eita que está querendo desviar aqui Valeu, Alisson Nozes Tô jogando com o cara aqui Que está louco, louco, louco Para me dar mate aqui Não tem mate aqui, né? Só leva o mate nessa posição O senhor Calma Calma Respira Calma Calma, garoto Ô, Rajado O cara jogou torre a 5 aqui, Rajado Você acredita? Qual que é a ideia dele? Calma A gente vai conversar depois Ô, Rajado Você não vai Ai Você não vai deixar eu jogar xadrez hoje de boa, né? Eu entendo, garoto É muita emoção Calma, calma Mas deixa eu só dar meus lances aqui Só dar os lances Eu entendo Que você Ô, agora Ô, Rajado Calma aí Calma Respira Respira, Rajado Vai lá, vai lá Trabalha Isso, garoto Então você não vai deixar eu jogar, né? Ai, eu já até perdi O que eu estava fazendo aqui O que eu ia fazer aqui? Eu nem lembro O que eu estava jogando aqui Se eu tomar esse peão em A2 É muita loucura Vou jogar um torre a 8 aqui Malandroves E esse lance me permite Se tudo apertar aqui O get Vou tomar em A2 Estou mais sólido Que uma rocha grobeira Como diria Rafael Chess Uma rocha grobeira Estou mais sólido Que uma rocha grobeira Pelitá que está querendo sacrificar em G6 Vai lá Brilha no Corinthians Brilha no Corinthians, garoto Sua rocha grobeira Ah, rapaz Deixa de ser capivara, rapaz Vamos montar a rocha grobeira Vamos montar a rocha grobeira Isso aqui chama rocha grobeira Aí, ó Outro que não vai abandonar, né? Eita lasqueira Ei galo Abandonou Tem que ser assim Tem que abandonar Quando estiver sem peça Seu ataque foi interessante Pena que furar Vamos ver O Nakis está jogando Contra a Marta GM Ou Marta James Valeu aí galera Que está chegando aí Primeiro Muito obrigado A todos que torceram Lá pelas Pelas Andanças minhas Aí nos últimos Sei lá 70 dias E Galera que está chegando aí Para torcer também agora Para o retorno do Jedi Deixa eu até ver aqui Eu estou ainda Meio zonzo aí Das viagens e tal Mas Estamos na área aqui Tchau Prisca Ô Prisca Você está feliz que eu voltei? Tem que estar, né Pris? Só faltava, né? O que que é? Que rajado todo louco aqui O que que você acha? Estamos de volta Então galera Agora as lives Só ao vivo De vez em quando Eu até posso fazer uns Reruns Mas É Vai ser o foco Deixa eu ver Quem que está jogando Nossa Eu estou todo desorientado aqui Tem pouco no jogo O title Resistência absurda contra o Supi Defendeu como um verdadeiro Jedi Quando pensarei em desistir em uma partida Com certeza me espelharei naquele exemplo Um guerreiro Valeu Valeu aí pelos beats aí Pela mensagem aí Jaristo Valeu aí É O negócio assim É que enquanto tiver Pelo menos alguma mínima resistência Vai jogando, né? Acho assim Deve abandonar Estou falando partida pensada, né? Deve abandonar Quando Não tiver mais recurso nenhum, né? No Blitz é outra história Eu fico zoando aqui Fazendo Fazendo cavalo Pardo de bispo Mas Que Blitz é Só zoeira mesmo Esse ano Esse ano eu vou levar o Blitz Mais suave Mas na partida pensada Enquanto tiver um recurso Assim, sei lá Que seja minimamente decente Claro, né? Não estou falando Aquelas esperanças absurdas De que tipo assim O cara tem 50 peças a menos E fica torcendo Para o outro afogado Na partida pensada Isso não vai acontecer Mas o recurso Até que eu explico lá Que se eu conseguisse Milagrosamente Invade a dama Dar perpétuo Tomar o peão em B4 Aí Vai lutando, né? Vai jogando Mas é claro Na hora que chegar O momento assim Que o cara vai te dar Mate imparável Aí é hora de Guardar as peças Eu joguei o Blitz em Floripa Fiquei em quarto Umas 200 pessoas Eu fiz Quanto? 8 em Não 9 9 em 11 Eu acho Acho que era o 11 Tem que olhar lá No chat Tem um vídeo Tem um vídeo Tem um vídeo Meu no Youtube Coloca aí Exclamação Youtube Eu nem sei mais Os comandos aqui Da live Vou ter que Reaprender Como é que faz live Mas é E ainda mais Que agora As políticas Da Twitch mudaram, né? Mais do que nunca O lance aí Dos subs E bits E essas coisas Mais Galera vai ter que ajudar Tá aí, né? A gente começa Continuar A beta em polpa Jospen Vamos ver Exclamação comandes Com dois M's Testo aí Vamos concentrar aqui O Jospen Nós sabemos que ela é pedreira Fazer um colizinho aqui O negócio é jogar rápido Com esses caras Eles jogam bem Mas eles são velozes também Não vai rocar se não O Jospen Vai demorar um pouco Para rocar Vamos abrir O Juego Já viu Nakamura Jogando assim Nakamura joga Os sistemas coles Qual que é o plural De sistema coles? Sistemas coles Deve ser, né? Vai tentar o E5 A gente Churupita esse peão aí Agora eu posso colgar tudo Ou posso fazer um Cavalé 5 aqui Humilde Molas versão 2022 Começa agora Online eu tô falando Ah, o Jospen não aceita Ficar pra trás Ele tem que atacar Ele é atacadista O J3 tá com a cara De ser horroroso aqui, né? Vamos só botar uma peça Em jogo ou não? Vou fazer um lance Interessante aqui Boas chances de ser podre Mas é interessante Se é podre ou não A gente vai descobrir Daqui a pouco Daqui a pouco Nos plim plins Ah, mas você tá muito solto O garoto Como que funciona esse aqui? O que que tá acontecendo aqui? Me explica? Rospen Que soltura é essa aí? Ah, ele quer empatar Só que não Ah Com certeza ele não quer empatar, né? É só um devaneio da minha cabeça Vou ficar correndo risco perigosamente Eu sou um guerreiro Eu sou um lutador Pô, você é chatiço, hein, velho? Ô, velho Você é chatiço, hein? Ele quer empatar aí Tá tentando ganhar aqui Ele tinha torre F8, né? Ah, não Aí cai o bispo dele Que loucura é essa? Ele podia ter trocado Trocar, trocar E torre F8 Aí G3 G5 E, sei lá Cavalo é 4 Bem I understand What are you doing? Calma, rajado Calma Não é rajado, tá latindo Calma Respira Calma Calma, rajado Calma, garoto Pendurei, rajado Bom dia Mas tem esse Tem esse Tem esse aqui ainda Aí, ó Quem tava falando ali Da resistência ali Com a parte da Com o sup Aí, ó Resistência número 2 Calma Respira Vamos jogar esse aqui Não vou deixar você me dar check, não Check pra 30 dias Agora eu jogo G3 X Bom, mas é chatinho, hein? Caramba, maluco Por que que éramos amigos? Hum Calma, rajado Calma, rajado Ai, que posição Lixo Essa daqui é uma posição Lixo Vão pra frente Ou pra trás Minhas peças não voltam Mas agora Acho que vai ter que Cara, o problema É que eu não tenho Muita coisa pra fazer aqui Minhas peças não voltam Minhas peças não voltam Elas só vão Elas só vão Ui Já ia a Pindorevski ali, né? Calma, rajado Calma Calma A jada tá na doida lá Trabalhando Bora Bora pra glória aqui agora Bora pra glória Vamos lembrar meu oponente Que ele também tem rei Vai, garoto Toma em B3 Toma Se bobear Deve poder tomar em B3 Mas eu vou pro título Pode tomar Pode tomar Pode tomar que é É justo O problema é que ele pode tomar mesmo Isso que é o pior Olha Não era aí Que você deveria tomar Calma, rajado O que que tá Tá rolando alguma treta Entre cachorro e vizinho A jada não tá entendendo nada A jada tá olhando assim Essa posição Minha Lixo Olha o Kikuchi aí O mais querido Não Esse Kikuchi Pensa num cara querido É o tal do Kikuchi Eu não tenho pressa Pra tomar esse pião aqui Eu não tenho pressa Pra tomar Esse piãozito Essa posição A gente chamaria De posição Lixo Uma posição Eu aprendi na Europa Com o Enzo Fedezoni A palavra Lixo Calma Respira Vamos botar uns piãozinhos aqui Pra trabalhar Calma Respira Calma Calma Calma, mestre Calma, mestre Peraí Vamos jogar o Prudetopolis Que eu sou cagão Vou jogar por tablas Tinha um cavalo por bispo ali Super Super interessante ali Opa Eu que tô forçando agora Olha que beleza Olha aí Ele tá oferecendo empate Eu vou aceitar Porque é o Josp Se fosse o Kikush Eu ficava jogando Esse aqui Se fosse o Kikush Eu ficava jogando Tinha duplo aqui Deixa eu ver Não teve duplo aqui Teve? Não tinha duplo não Aqui eu poderia Tomar aqui Tomar e rei Né Mas empata Né Joga C4 Toma Toma Ré F6 Ré F6 Ah não Ele pode jogar Ré F6 direto Né Cavalo Toma Rei Toma Rei 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 Pimba Pimba R5 PG4 Pesada Puta Ganhava Eu ganhava Eu acho Cavalo toma bispo É Eu acho que eu ganhava Deixa eu pensar aqui Não, certeza que eu ganhava Que idiota Que idiota Deixa eu só ver essa variante aqui Só de curiosidade É É Deixa eu jogar esse Deixa eu só fazer Vai ser Não tem um final do capa blanca Que é parecido com isso Totalmente lixo É o final do capa Que é similar a isso Será que eu tava ganhando aqui então Puta, nem considerei isso Quantos segundos eu tinha aqui Eu tinha 12 segundos Dava pra ver tudo isso, né Muito fácil de ver Dava, dava pra calcular Dá pra calcular em 12 segundos Tudo isso aqui Inclusive essa outra linha aqui 12 segundos dava pra ver Tudo isso aqui Muito fácil, né Muito fácil Ô capivara Putsgrila Por que que eu não tomei Esse bispo, velho Ô que cuche A posição que tava lixo Eu ainda fiquei ganho Bispé 7 dele foi criminoso Mas era único também, né Porque vai cair Vai cair É Não, e tinha bispo F8 E tinha bispo F8 Não, mas aí cavalo G3 Aqui tem jogo Bispé F8 Eita lasqueira Ô Nicolas Se o Charlin Charlin visse isso Ele ia fazer o que, né Ia puxar minha orelha, né Cadreza pavorosa Mas a posição antes Tava horrorosa, né Tava lixo Aqui, né Aí eu joguei o F5 Pro crime Pro crime Esse aqui foi Foi pro título No fim foi bom Ativar as peças, né Ameacei mate Torre A8 Only choice E aí Trocar empate, né O final de cavalos Eu joguei pra Nem diria que eu tô jogando Pra ganhar isso aqui Não Só dei lance, né Não tô jogando Pra ganhar isso aqui Mas é que cavalo No apuro de tempo Ele é maravilhoso, né Se B4 Ao invés de B Toma C4 Ah, eu não faço ideia Do que você tá falando Ah, lá Qual momento Que é o B4 Você diz aqui Nessa posição Não era nessa, né Não sei Aqui C4 B4 Ele faz dama, né Pois Ai que estudiar Los finales Mas Nunca disse Que não tem que estudar Finais, né Exclamação Seia de games Não é isso Não é isso Comando Deixa eu ver Exclamação Sem End games Olha o livro aí Vamos ter que estudar, né Stefan 95 Olhando aqui pela foto Miniatura dele Tem carinha de capivara, né Saudade de fazer Pre-movies Na partida pensada Não tem pre-movies, né Não tem pre-movies A ele avançar A ele avançar B4 É Vamos jogar Qual aqui É Ele poderia jogar B4 Mas eu acho Que não vai funcionar Eu tomo em C5 Não tomo lá Eu não sei O passado Está para trás O passado Apenas Se a gente ficar olhando para ele A gente não vive o presente Nem o futuro Nossa Eu sou um filósofo, hein Caramba Essa foi bonita, hein Essa foi bonita Eu errei toda a ordem Da variante O cara não me puniu aqui O passado Ficou para trás Sexta-feira No cinema Que bonito Isso aí Que eu acabei de falar, né Foi tudo muito bonito É Jogar a torre C8 Aqui Tu que preparou o Fredinho Pô Fredinho Brilhou no Floripa, né Ele Ele está Ele está mudando De espécie, né Antes ele era Doador Agora ele é Receptor ali De hate No Floripa Segundo o Floripa Direto Que ele Ganha hate, né Vou ter que Ligar para a feed Assim, né Não pode Como assim O cara que era Um dos maiores Doadores Universais Agora está brilhando Não é assim Tem alguma coisa errada Algo de errado Não está certo Essa posição Lixo Bem Rock Vai ter que ser, né Dispé 3 Rook D8 D6 E eu estou perdido Então não posso jogar assim Vou ter que voltar Humilde O cara é um Caprino aqui De marca maior, né Eu não vi o bispé 3 Jogou na hora errada, né Ainda assim Deve ser bom, né Mas se eu jogar Esse profilático Charlinho jogou Só que ele Ele abandonou o torneio Infelizmente Essa daqui Como diria O nosso Grande Exo Outra posição Lixo Bispo aqui Troca, 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 troca Troca, troca E E Tentei bispo G5 Vamos fechar tudo, vai Vamos acreditar Vamos acreditar A time que dá pra fechar tudo aqui Tem D6, né D6, cavalo D5 Vai ser só Sofrimento aqui Calma Calma, mestre É isso Tá querendo dar mate Sem dama Eu não sabia Que não existe Mate sem dama É a coisa mais Antiga que existe Não se dá mate Sem dona Maria Eita Lasqueira Posição Lixo Ai, ai, ai Que coisa horrorosa O meu xadrez voltou Ou não, hein Vamos, vamos acreditar Vamos fechar tudo aqui Vamos acreditar Time Vamos acreditar Não há nada Que não possa piorar Ah, mano Eu fico Eu jogo lá Direitinho com o Josp Que é GM2600 E fico sofrendo Pra esse marreco aqui Não dá, né, velho Qual que é a lógica da vida Qual é a lógica da vida Brincadeira, viu Robin Hood Ai Oh É, agora 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 eu posso me retirar Do salão Agora Acho que eu posso Me retirar Do salão Putz Entreguei o pino ali Estou bucéfalo Calma Respira Olha Truquinhos O cara não cai Em nada O cara não cai Em nenhum golpe Maestro Ai 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 Esse xadrez Sempre aprontando Comigo E aí, mano Essa posição E Tengo que AC Vou jogar um Cavalo D6 Aqui Essa posição Chama-se Posição Sofrimento D6 Ganha Que certeza Ai 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 Calma 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 Que capivara Não tem seguro De vida Os caprinos Não tem seguro De vida G6 Esse Pião Toma Rei Toma E sai No capinó Aqui Ah Sai Calma Calma Olha Ai Olha Quem tá chegando Mestre Calma 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 Olha Ele acha que vai dar mate É ilusão da cabeça dele Não tem nada aqui Nada Nada Já tô ficando melhor aqui Opa Calma Mestre Olha Olha Look This Oh Lasqueira C4 Vamos pra glória Não vai dar certo Não vai dar certo Vamos pra glória Vamos pra glória Vamos para glória Posição Completamente Lixo Caramba Caramba O cara é uma lêndia Esse aqui Atacadista Calculista Você é louco Cachoeira Ai 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 Esse amor Tô totalmente perdido Nossa Eu tinha me esquecido Como era Ficar perdido Nessas posições Lixo Acho que aqui Eu já posso ser humilde Não posso Posso ou não posso Ser humilde Ah os caras não abandonam comigo O que eu vou abandonar Com esses quadrúpedes Posso ser humilde Posso ser completamente humilde Aqui Tem nada Não tem nem peça Ah entreguei Agora acabou as peças mesmo É Podia ter sido humilde Duas jogadas atrás Ah não Perder pra esse capivara Eu vou até terminar meu almoço Vou lá terminar meu almoço Deixa eu colocar no intervalo Minha aqui Perder pra capivara Dói Viu Oh E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto